Existem pessoas que estão hiper mega satisfeitas com o seu trabalho e outras que não vêm a hora de serem demitidas. Nesse caso, o nosso vídeo de hoje apresenta pessoas que realizam o seu trabalho com maestria. Quer saber mais sobre esses trabalhadores? Então vem com a gente! Mas antes de começarmos esse vídeo, gostaria de lhe pedir, se ainda não é inscrito em nosso canal, que se inscreva. Deixe o seu joinha no vídeo pra nos ajudar. Já se inscreveu no canal e já deixou o seu joinha? Então agora confira comigo! Vídeos satisfatórios de trabalhadores fazendo o seu trabalho perfeitamente. Efeito dominó David Petro postou um vídeo em seu canal no YouTube mostrando como funciona o efeito double dominó usando tijolos. O efeito dominó duplo ocorre quando os objetos caem uns nos outros como dominós, tanto pra frente quanto pra trás. E nessa, e se passa pela sua cabeça que os construtores civis não utilizam essa técnica, você está bastante enganado. Como você pode ver no vídeo, os trabalhadores parecem se animar ao ver o resultado que foi perfeito. Contadora ágil É bastante provável que você já tenha visto alguém contar ou manusear dinheiro de uma maneira muito rápida. Quem trabalha diretamente ligado às notas acaba desenvolvendo essas habilidades, mas nada se compara ao ritmo frenético praticado por alguns chineses. Eles são tão famosos nessa arte da economia que existem até mesmo concursos destinados a encontrar o mais ágil contador de dinheiro da China. Essa chinesa mostra um método oriental de contar dinheiro de forma muito rápida. Com extrema agilidade, ela segura um maço de dinheiro com uma das mãos e com a ajuda dos cinco dedos da outra mão faz a contagem das notas. Observe que ela conta às vezes quando termina o ciclo de cinco cédulas e no final multiplica por cinco. É incrível, né? Sorveteiro maluco Enquanto viajava pela Turquia, o fotógrafo da GoPro, Vedat Duman Li, também conhecido como Mr. Traveler, registrou um divertido vídeo de um vendedor de sorvetes muito talentoso de Istambul, no Bork Center, que realizou habilmente truques com sorvete e cones. Sempre que Duman Li achava que ele estava mais perto de sua casquinha de sorvete, o vendedor habilmente aplicava outro truque. Para Duman Li, foi uma lição de paciência. Descarregando cimento Como você pode ver no vídeo a seguir, um único homem foi necessário para descarregar um navio de cimento. A impressão que dá é que a qualquer momento o homem vai ser envolvido pelo mesmo, mas não dessa vez. Desentupindo a estrada Nem todos os heróis usam capas, e um em particular estava equipado com um capacete e uma pá. O mau tempo afetou os planos noturnos de Halloween em toda a área metropolitana de Houston, e um dos principais sintomas disso foram as enchentes que afetaram as principais rodovias da cidade. A rodovia 288 foi um grande problema no deslocamento diário. As pistas para o norte, em direção ao centro de Houston, foram cobertas por água parada enquanto a chuva persistia. No entanto, foi necessário uma pessoa para localizar rapidamente o problema, limpar o ralo apropriado de entulho, e como qualquer super-herói, ir embora para nunca mais ser visto. O homem, que também estava usando um colete de neão brilhante, procurou o problema por um tempo antes de se levantar e jogar fora os recortes de paisagismo e os pedaços de um pneu rasgado. Barmaids A bebida alcoólica existe desde o período neolítico, mas, inacreditavelmente até hoje, pode ser um parto para o público feminino não apenas beber sem culpa e em paz, mas trabalhar na área. Num cenário ainda dominado por homens, elas abrem alas para mostrar que chegou a era das barmaids, termo não popularizado no Brasil, e usa a bartender para outros gêneros. A presença de mulheres no bar vem aumentando constantemente na coquetelaria, seja na produção, no balcão ou como clientes. Essa mulher no vídeo viralizou após a sua performance brilhante chamar a atenção dos internautas. Com estilo e esforço, ela deu um verdadeiro show. Melancia e fio dental Quando se trata de preparar frutas, parece não haver escassez de hacks. Se não são abacaxis que estamos cortando errado, são bananas ou romãs. E alguns hacks são muito úteis. O de hoje, cortar melancia com fio dental, é provavelmente um que não tentaremos tão cedo, né? Compartilhado no Reddit, uma mulher mostrou sua técnica usando o fio dental para retirar sem esforço a polpa da melancia. Então, ela então corta em pedaços sem usar uma faca nenhuma vez. Mas muitos usuários apontam que o fio dental na fruta acabaria fazendo com que cheirasse a menta, o que não é o ideal. No entanto, outros afirmam que os dois sabores opostos combinam bem e fornecem um frescor extra. Teremos apenas que acreditar nas palavras deles, né? Restaurando assento Postado no Reddit alguns anos atrás, esse vídeo maravilhoso mostra alguém restaurando um assento de plástico desbotado com fogo. É impressionante como o que antes estava feio e velho se tornou algo que parece ter acabado de sair da fábrica. Alguns internautas tentaram explicar como que isso acontecia e um deles afirmou Você não precisa de fogo, apenas de calor. Qualquer fonte serve. Usei uma pistola de ar quente para reformar meus para-choques. Eu acredito que o que acontece é que a superfície fica com um monte de microfissuras, fazendo com que ela espalhe mais a luz e pareça mais branca. Você apenas tem que derreter as rachaduras da superfície novamente. As pessoas usam o calor para unir as coisas muito antes de os plásticos se tornarem comuns. Então imagino que não demorou muito para alguém tentar soldar uma peça nova. Empilhando caixas Numa altura de mais ou menos 2 metros, este trabalhador consegue sem nenhum problema empilhar caixas com garrafas de vidro sem quebrá-las. No vídeo a gente consegue ver que a última caixa volta, mas o homem estava ligado e conseguiu pegar a tempo. Antes que chegasse ao chão, né? E como se fosse uma bola de basquete, ele encaixa perfeitamente em cima das demais caixas. Quebrando pedras Se um dia você achou que partir uma pedra gigante ao meio era impossível, saiba que está plenamente enganado. Com indícios fortíssimos de que nossos antepassados utilizavam essa técnica para construir grandes estruturas, com o senhor do vídeo não é diferente. Com alguns pregões e uma marreta, ele alinha os pregos sobre a pedra e começa a marretar. Após ver que as batidas já foram suficientes para partir, ele tira os pregões e então separa a pedra em duas partes. Lavando janelas Este homem faz parecer fácil lavar uma janela e aposta que você aí do outro lado da tela raramente utilizou um rodo pequeno pra tal. Quem nunca aí pegou um pano molhado pra esfregar o vidro quando era pequeno que atira a primeira pedra, né? Ao contrário de nós, meros mortais, com um simples rodo, o homem tira todo o sabão em alguns segundos e pronto! Janela limpa e brilhando! Embalagem Flash Não, esse vídeo não está no modo acelerado. O que você vai ver aí é a habilidade do entregador em embalar a caixa rapidamente em apenas 8 segundos! Limpando as ruas Na China você pode encontrar essa espécie de rodo de pressão, onde é possível ver a água limpar e jogar toda a sujeira pro ralo. Como você pode ver aonde o rodo passa, se abre um caminho limpo e bonito. Tetris Se você acha que esse jogo nunca será útil na sua vida, espera só pra ver esse vídeo. Um homem aparece empilhando tijolos perfeitamente e com uma maior facilidade. Assim como os tijolos, o objetivo do jogo consiste em empilhar as peças que descem a tela, que podem aparecer espelhadas e serem rotacionadas numa velocidade que cresce gradativamente a cada nível de dificuldade, de forma a completar linhas horizontais. Tópico raro Este vídeo emergindo das profundezas do TikTok mostra um apicultor profissional, colocando punhados de insetos em sua nova casa. Tornou-se absolutamente viral, com 15,5 milhões de visualizações. As pessoas online estão de fato armando a apicultura destemida. Erica Thompson, do Texas Beworks, apenas casualmente lidando com o enxame e compartilhando alguns fatos realmente interessantes sobre eles. Erica, que é a fundadora do Texas Beworks, com sede em Austin, Texas, embarcou em uma missão para preservar, proteger e aumentar as populações de abelhas em todo o estado. Ela foi chamada para remover um enxame de abelhas que se instalaram sob um guarda-chuva. Erica explica que quando as abelhas estão em enxames como este, elas procuram um novo lugar para morar. De acordo com Erica, as abelhas são realmente muito passivas, pois não tem nada que gostariam de proteger, como comida, uma coméia ou abelhas bebês. Mas deveriam ter uma abelha-rainha. A cada punhado de abelhas que o apicultor tirava do guarda-chuva, ela tentava localizar a abelha-rainha. Erica continuou colocando as abelhas na caixa que trouxera, mas não teve sorte em encontrar a abelha-rainha, mesmo quando ela estava quase terminando. Acontece que esse foi um caso bastante raro de um enxame sem rainha. Erica apontou que a colônia não seria capaz de sobreviver sem uma rainha. E felizmente ela tinha uma abelha-rainha extra com ela e foi capaz de dá-la ao bando resgatado. E as abelhas tão eufóricas quanto poderiam estar, estavam correndo para encontrar a nova rainha. Erica explicou que se as abelhas não aprovarem a nova rainha, elas simplesmente a matam. Mas acabou não sendo o caso. A caixa em que a abelha-rainha é mantida tem uma de suas pontas bloqueada por um pedaço de doce. Se as abelhas aprovarem a nova rainha, elas a salvam comendo os doces e juntando-se a ela com o resto da colônia. Assim que todos conheceram a nova mamãe grande, as abelhas começaram a enviar um sinal para as abelhas restantes e a chamá-las para se mudarem para o novo local. Então Erica apenas observou se mudarem sozinhas para sua nova casa. O vídeo termina com Erica verificando se a abelha-rainha havia sido aceita pelo resto da colônia. Assim que todas as abelhas finalmente entraram na nova colmeia, o destemido apicultor levou-se ao seu apiário para que as abelhas possam continuar a fazer o importante trabalho que fazem em um local mais seguro para elas e para as pessoas. Mas e aí curiosos, se você gostou desse vídeo, se inscreva em nosso canal, compartilhe para geral e ative o sininho de notificações para ficar por dentro de tudo o que acontece aqui no Uma Curiosidade. E que tal a gente fazer uma maratona curiosa, hein? Está aparecendo na sua tela dois vídeos que recomendamos você assistir. Eu estou esperando você em cada um deles. Valeu e até a próxima!